Três coisas sobre diabetes que você deveria saber e não sabe. Nesse vídeo, eu reuni os três principais erros que te impedem de ter um bom controle do açúcar no sangue, um bom controle glicêmico. Logo você ficou com aquela ideia, ah, eu nunca consigo controlar o açúcar no sangue, mas se você estiver fazendo essas três coisas, isso vai te prejudicar muito. Primeiro, qual é a diferença entre diabetes tipo 1 e diabetes tipo 2? Existem vários tipos de diabetes, esses erros valem para todos os tipos, exceto diabetes insípio, que daí é uma outra história. No diabetes tipo 1, como é uma doença autoimune, o seu corpo não consegue produzir insulina. Existe uma destruição das células que produzem, as células beta do pâncreas, e você então não tem produção de insulina. Logo, você vai ser diabético por causa disso, por não ter insulina, é uma doença autoimune. No diabetes tipo 2, você até tem insulina, às vezes você tem insulina em excesso, só que essa insulina não consegue agir, não tem função, porque o seu corpo está resistente à insulina. Quando nós falamos pré-diabetes, pré-diabetes, via de regra, é o estágio que pode anteceder, que pode vir antes do diabetes tipo 2. Você já começa a ter um certo grau de resistência à insulina. Dito isso, vamos para o primeiro erro, primeira coisa que você deve saber e não sabe. É normal você ter oscilações no açúcar no sangue. Então, o que conta é a maioria do tempo você estar no alvo. Na maioria das vezes, você estar com bom controle glicêmico. Isso é o que realmente importa. Tem um exame muito utilizado que diz a média do açúcar no sangue nos últimos 90 dias, que é chamada hemoglobina glicada. Esse exame consegue estimar, fazer uma média. E agora, através de outros exames, como a glicemia de jejum, até mesmo o teste do dedo, você consegue ter a medida naquele momento. E muitas vezes, você vai estar passando por um período de estresse, alguma modificação na sua vida, até mesmo uma doença, uma gripe. Você vai estar com febre, por exemplo. Então, não é uma medida isolada, por exemplo, de 200, que vai determinar que você não vai conseguir controlar o diabetes. O que importa mesmo, é que a maioria das vezes que você fizer o testezinho do dedo, a glicemia de jejum, também hemoglobina glicada, que esses testes estejam na média, estejam num bom controle. Agora, uma vez que outra, muitas vezes, os pacientes chegam com uma preocupação em relação a isso. Ah, eu fiz uma vez o teste, e daí ele deu alto. Mas não é isso que realmente vai impactar, e sim a sua média. Número 2. Não fazer a contagem de carboidrato. E aqui eu vou colocar um outro erro junto também, que não é em relação a contagem, que eu vou explicar o que é. Mas é, eu queria falar aqui que não existe nenhum alimento proibido. Muitas vezes, na verdade, eu acho que o principal comentário nos vídeos de diabetes, e até mesmo fora desses vídeos, vocês acabam comentando, ah, diabético pode comer isso, pode comer banana, pode comer melancia, diabético pode comer bolo. A questão aqui é a quantidade, e não um alimento proibido. Então, não existe nenhum tipo de alimento proibido. Eu queria que você marcasse isso, porque o que realmente importa é a quantidade. Então, alimentos saudáveis, como amendoim, castanha de caju, até mesmo abacate, se você comer em grande quantidade, até mesmo uma quantidade razoável, vai te fornecer um excesso de calorias e vai ser pior do que você comer um alimento aí dito proibido. Tão importante quanto você prestar atenção nos alimentos, é prestar atenção na quantidade dos alimentos. Pegar o exemplo que eu mesmo mencionei do amendoim. 100 gramas de amendoim vai te fornecer em média 500 calorias. Se você ingerir calorias em excesso, o que vai acontecer? Você vai engordar, e vai piorar todo aquele processo de resistência à insulina. Então, cuidado com alimentos saudáveis. Não existe alimento proibido. E o que é a contagem de carboidrato? Que eu falei no início. Contagem de carboidrato é você conhecer os alimentos para você estimar quanto de carboidrato, quanto de açúcar que tem em cada alimento. Assim, você consegue controlar a curto prazo o seu açúcar no sangue. Por quê? Porque quanto mais simples, quanto mais açúcares o alimento possuir, mais ele vai aumentar o seu açúcar no sangue uma, duas horas após a alimentação. Então, além de você conhecer os alimentos ruins, você tem que conhecer a composição. Quantos açúcares, quantos carboidratos ele tem? Porque isso a curto prazo é muito importante. A longo prazo, digamos assim, se você souber quais alimentos são mais calóricos, mesmo que saudáveis, é uma grande chave para você conseguir ter o melhor controle do diabetes. Se você fizer isso, já vai te ajudar muito. Tá bom? Então, tira isso da cabeça de alimento proibido. Tá bom? E a número 3. Antes da número 3, se você está gostando desse vídeo, já deixa o seu curtir. Vamos fazer uma meta de 10 mil likes. dessa maneira, mais pessoas conseguem ver o vídeo e se isso está te ajudando, então, também pode ajudar outras pessoas. E o número 3, vou falar sobre reversão do diabetes. O que você deveria saber? Primeiro, se for aquele tipo de diabetes tipo 1 que eu falei, que é uma doença autoimune, esse tipo só tem controle. Você consegue ter um bom tratamento, você consegue diminuir muito as complicações se você estiver na meta terapêutica, mas não consegue reverter o diabetes tipo 1. Tá bom? Isso que tem na internet aí, tem muitas mentiras sobre diabetes tipo 1, você não tem como reverter porque é uma doença autoimune, ocorre a distribuição das células, como eu me expliquei. O diabetes tipo 2 e o pré-diabetes, quais são os fatores de risco? Uma má alimentação, sedentarismo, aquela pessoa que não faz exercício físico, aquela pessoa que não tem o hábito de se exercitar, obesidade e outros fatores que você não consegue modificar, como a genética, o histórico familiar. Mas se você fizer as modificações de estilo de vida que estão ao seu alcance, muitas vezes sim, você consegue reverter esse processo de resistência à insulina e consegue normalizar. Só que essa normalização modificação não é através de nenhum suplemento. Não existe nenhum suplemento que pode te ajudar a reverter o diabetes tipo 2. se você fizer essas modificações, aí sim, muitas vezes é possível. Agora, eu vou deixar uma sugestão para você assistir. É um vídeo que eu falei sobre o glicosímetro, o aparelhinho de medir a glicose. Você utiliza? Ou você faz o teste para uma outra pessoa? Nesse vídeo aqui, eu falei os principais erros que as pessoas cometem ao utilizar o aparelhinho de medir a glicose. você não pode deixar de assistir. Um abraço, até a próxima!